Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião da aliança com o corredor dos solteiros. A primeira acontece às sete da manhã, em São Paulo, depois às nove, quinze, dezenove e trinta. E domingo eu vou estar na Celso Garcia. 777 no Braz, às nove. Largando com um grande projeto, esse, que todos os anos nós temos lançado a nossa fé, nós temos colocado diante de Deus o nosso ano. Nós projetamos o nosso ano e colocamos diante de Deus. Bom, e o resultado é o que você acompanha sempre. Mudança de vida. Deus muda mesmo. Nós vamos dia 25 de janeiro, às nove da manhã, dar início aos meus projetos de conquistas para 2015. O ano de Deus torná-lo grande e forte. A palavra profética é essa. Deus pode torná-lo grande e forte. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Fala aí, eu sou essa pessoa em nome de Jesus. Você é. É para você. Deus pode tornar você grande e forte. Você. Primeiro jejum de 2015. Primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2015. Graças a Deus. Primeira Santa Ceia de 2015. O primeiro clamor dos projetos de conquistas para 2015. A primeira unção do seu projeto de conquista. Primeiro batismo de 2015. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer condenado. Meu Deus, será um domingo glorioso. Nós vamos passar algumas horas na presença de Deus, separados e já vivendo milagres. Como é que você vai colher se você não plantar? Como é que você vai ter um ano diferente se você fizer neste ano, mesmo que você fez o ano passado? Se você tratar as coisas de Deus de forma relaxada em 2015, você não vai ter nenhum resultado, nenhum pouco diferente do que você teve o ano passado. Não trate as coisas de Deus de forma relaxada. Se comprometa com Deus. Tenha responsabilidade com as coisas espirituais. Se lance em Deus com toda a força da sua vida. Chegou a hora de você vencer se você quiser. Eu gosto de dizer e tenho pedido, anota aí para não esquecer. A mudança da sua vida depende mais de você do que de Deus. Talvez você é uma pessoa que vive aí pedindo, muda minha vida Deus, muda minha vida Deus. Você não quer mudar? Você não muda a fé, você não muda o espírito, não muda a sua visão, não muda o seu comportamento, não muda o seu relacionamento com Deus, se é que você tem. Você não prioriza a Deus, você não é perseverante, não é continuista, se nada mudar, nada mudará. Você quer uma mudança? Tem que mudar. Muda a minha vida, meu Deus. O que Deus está dizendo? Comece a agir então. Muda você, dê o passo de fé. Então, você quer um ano diferente? Tem que fazer diferente. Você quer viver coisas diferentes? Então, vai ter que plantar uma semente diferente. Escuta, a gente não planta jabuticaba e colimanga. Você planta arroz e quer colher feijão? Você planta negligência, indisciplina, uma vida bagunçada, desorganizada, uma fé relaxada, preguiçosa, mas você quer milagres? Você quer uma vida gloriosa? Você não é determinado. Você não vai até o fim das coisas. Mas você quer. Não, não adianta. Você pode querer o que você, o que quiser. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas nunca conquista. Nunca atinge, nunca vive. Porque, diz que quer. Mas está longe de se comprometer. Não se compromete. Você tem que se comprometer com a sua vitória. Ninguém pode estar mais comprometido com a sua vitória do que você. Com a sua vida do que você. Ninguém pode ser mais determinado que você. Eu não posso ser determinado por você. Você tem que ser determinado por você. Em nome de Jesus. Você quer um ano diferente? É agora, janeiro. Por isso que nós começamos sempre em janeiro. Sempre. Todo, nós normalmente, realizamos a ceia como vamos realizar em fevereiro. No primeiro domingo. Mas, em janeiro é sempre assim. Não importa se nós vamos no terceiro ou no quarto domingo. No último domingo do mês. Nós iniciamos nosso projeto sempre. No mês de janeiro. Porque tem que ser no primeiro mês. Todo mundo já viajou. Já tirou suas férias. Já fez o que tinha que fazer. Agora, vamos plantar a boa semente. Todo mundo já esteve... Já viveram momentos. Estiveram com a família e etc. Foram para lá e para... Agora, vamos pegar para valer. O ano começou. Vamos embora. Vamos plantar a boa semente. A semente da fé. Vamos lutar. E viver o melhor ano das nossas vidas. Em nome de Jesus. Porque assim será. Quando terminar esse ano, nós vamos estar declarando isso. Dizendo isso. Foi o melhor ano das nossas vidas. Olha o que diz aqui. Em 2 Samuel 24, no 14. Davi respondeu. É grande minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor. Pois grande é a sua misericórdia. A cair nas mãos dos homens. Davi teve um passo, deu um passo errado, que ele não devia, não devia ter dado. Ele foi fazer um recenseamento. Aquilo para mostrar a sua força e todo o poder do seu governo. E aquilo mostrou uma dependência mais daquilo que ele tinha do que de Deus. Deus não deu liberação a ele para fazer aquilo. E Deus o puniu. Só que Deus amava tanto Davi. Ele me ama, ele te ama. Que ele deu a ele, deixou ele escolher. Olha, eu vou te dar três situações aí que não adianta. Você vai ser punido. Então você escolhe. E ele já de cara, em grande aflição, Ele escolheu. É uma coisa muito bonita. Porque quem anda com Deus e conhece a Deus sabe. Ele falou. Prefiro cair nas mãos do Senhor, porque grande é a sua misericórdia cair nas mãos dos homens. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que infelizmente, algumas pessoas, até hoje, não tiveram entendimento do que significa ter uma vida com Deus. Por isso que elas não têm, não desenvolvem, não investem num relacionamento com Deus. E por isso que elas fazem escolhas tão burras, tão estúpidas na vida delas. Davi tinha errado. Mas mesmo vindo do Senhor, aquela punição, ele disse, eu quero estar nas suas mãos. Não me deixa nas mãos dos homens. Eu quero estar nas suas mãos. Porque o que vier do Senhor, eu vou aceitar e eu sei que o Senhor terá misericórdia de mim. Então quando uma pessoa está nas mãos de Deus, ela sabe que o que vem de Deus é bom e ainda que seja duro, Deus terá misericórdia. Agora, quem está nas mãos dos homens, está perdido, como dizem por aí, lascado. E sabe o que acontece com muita gente? Muitas pessoas preferem estar nas mãos dos homens. Porque elas agradam mais a homens do que a Deus. Elas priorizam mais homens do que a Deus. Elas priorizam mais pessoas ou elas priorizam e não priorizam a Deus. Algumas pessoas até hoje, elas não entenderam que estar nas mãos de Deus vai fazer toda a diferença. mas elas não se comprometem com Deus. Elas não buscam Deus. Elas não se esforçam para estar em Deus. Entre agradar a Deus e agradar alguém, elas agradam alguém. Entre priorizar a Deus e priorizar alguém, elas priorizam alguém. Quantas que têm ferido a Deus para agradar alguém? Quantas pessoas que têm passado por cima da palavra de Deus para agradar alguém? Escuta. Eu vejo hoje muitas pessoas vivendo situações de sofrimento, sofrimento. Mas elas preferem estar bem com pessoas, com os homens do que com Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que estar bem com pessoas. Eu estou dizendo que Deus deve ser a nossa prioridade. Agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Porque se você estiver nas mãos de Deus, ainda que seja para ser punido, como disse aqui no 13. Então, Gade foi até Davi e lhe perguntou, o que você prefere? Três anos de fome em sua terra? Três meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão? Ou três dias de praga em sua terra? Pense bem e diga o que deverei responder àquele que me enviou. Davi disse, é grande minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia cair nas mãos dos homens. eu escolho cair nas mãos de Deus. Ainda sabendo que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele pode fulminar uma pessoa, mas Ele sabe que Ele é o Todo-Amoroso que pode ter misericórdia e defender uma pessoa quando ela se humilha, quando ela se arrepende. Mas algumas pessoas não se humilham diante de Deus. Elas não fazem o que é certo em Deus. Elas não escolheram ainda estar nas mãos de Deus. Porque as escolhas delas com atitude são sempre essas. Fazer aquilo que alguém acha, que alguém pensa, que alguém falou e não aquilo que Deus pensa, que Deus falou, que Deus dirigiu. Que a sua palavra diz, ó, é assim. ande nessa direção, faça sim e você vai ter vai ter sucesso. Se humilha diante de Deus, Ele vai ter misericórdia de você. Agrade a Deus e Ele vai te colocar na terra. Faça aquilo que Deus tem te mandado fazer e vai dar certo. mas alguns optam sempre por fazer aquilo que alguém manda ela fazer, que alguém fala pra ela fazer e não faz o que Deus tem dirigido a fazer. quantas pessoas que estão nas mãos dos homens porque vivem pra agradar homens. Estão nas mãos de parentes, nas mãos de agiotas, devem pra um, devem pra outro, dependem. Quando você não depende de Deus, você vai depender de alguém. Então, dependem de financiamentos, de empréstimos, de dinheiro emprestado, da ajuda de alguém. Está sempre dependendo de alguém porque não depende de Deus. Se você depende de alguém, é porque você não depende de Deus. Se você está nas mãos de homens, é porque você não está nas mãos de Deus. se você está sendo massacrado por homens, é porque você não decidiu como Davi cair nas mãos de Deus. Você decidiu cair nas mãos dos homens. Você não decidiu agradar a Deus na sua vida. Você não fez a escolha de ficar com Deus, ainda que for pra ser castigado. É melhor você ser castigado por Deus, você está com Deus. Mas quando você não escolhe Deus, escolher Deus, não é com blá blá blá, não, ama Deus, está com Deus. Não. São atitudes de reverência, de temor, de perseverança, de obediência. E quando nós agradamos a Deus, nós vamos desagradar a nós e a pessoas. mas é aí que você é vitorioso. É desagradando você e pessoas. Tem gente que vive em busca da aprovação de homens. Se colocasse força pra ser aprovado por Deus, como coloca pra ser aprovado por pessoas, estaria numa outra posição. Tem gente que a vida é essa. Ele puxa o saco de pessoas, ele é baba-ovo de pessoas, ele vive bajulando pra tirar alguma coisa. Por isso que ele vive de migalhas e vive derrotado. Entendeu? É exatamente isso. Ele faz isso, faz aquilo pra alguém ver, pra alguém saber, pra chamar atenção de alguém, pra agradar alguém. ele desagrada a Deus pra agradar alguém. Ele peca pra agradar alguém. Ele peca contra Deus. Já que a pessoa escolheu tudo voltado para homens, ele também vai receber exatamente isso. O que os homens tem pra dar e ninguém tem nada de bom, não. porque a hora que você mais precisa que é o que tem acontecido com você, você fica na mão. Entendeu? Mas quando é com Deus, quando você precisa e você busca Deus, Deus está lá pronto pra te acolher, pra te abraçar, pra te abençoar. E mesmo quando ele trata com a gente, ele tem misericórdia da gente. E Davi sabia disso. Tanto é que ele disse não, eu escolho cair nas mãos de Deus, não, nas mãos de homens. Eu escolho Deus, eu escolho até pra ser castigada, eu quero é com Deus, tudo é com Deus. Ah, se você tivesse fazendo essa escolha, tá na hora de você pensar, você precisa escolher ficar com Deus, agradar a Deus. sabe, entre agradar a Deus e agradar minha família, agradar um filho, eu agrado a Deus. E nunca se coloquem entre eu e Deus. Entre mim e Deus. Porque eu sei que se eu agradar a Deus, se eu estiver debaixo da cobertura do Senhor, eu vou vencer qualquer coisa. Se Deus for minha prioridade, eu vou vencer qualquer coisa. Mas se Deus não for e eu estiver nas mãos de homens, porque eu só procuro agradar homens, eu vou perecer. Uma coisa é você estar nas mãos de Deus, outra coisa é você estar nas mãos dos homens. Uma coisa é você cair nas mãos de Deus, outra coisa é cair nas mãos dos homens. Os homens não têm misericórdia, mas Deus tem. Pessoas não podem mudar nossa vida, mas Deus pode. Pessoas não podem transformar a nossa vida, mas Deus pode. Pessoas não podem operar milagres na nossa vida, mas Deus pode. E está na hora de você escolher por Deus. Não foi à toa, Davi nos tornou grande e forte por nenhum outro motivo. Ele agradava a Deus e mesmo quando ele desagradava a Deus, ele continuava em Deus buscando agradar, se voltar para Deus. Ele se humilhava diante de Deus. É só você ver. Nos piores momentos, ele não deixou o Senhor, porque ele sabia que ele não tinha para onde correr. igual eu vejo as pessoas dizendo, eu estou indo na igreja, mas está difícil, a luta está grande. Se você acha que está difícil com Deus, sem Deus então, nem queira pensar. Para com isso. O problema não está em Deus não, o problema está na fé, o problema não está em Deus, está na fé das pessoas. abro o seu entendimento. Você não quer mais viver aí essa vida dependendo dos outros nas mãos de alguém? Então, comece a agradar a Deus, a priorizar a Deus, escolha a Deus. Se volte para Deus, priorize a Deus, se humilhe diante de Deus, decida que você vai andar com Deus, vai fazer o que é preciso, o que é necessário, vai fazer de Deus a prioridade da sua vida. Entendeu? Uma coisa você está nas mãos de Deus, outra coisa você está nas mãos dos homens. E você vem sendo humilhado da maneira que você tem sido, você tem sido muito humilhado porque você está nas mãos dos homens. Porque tudo que você faz é para homem ver, você tenta tocar corações humanos. E você precisa tocar o coração de Deus. A tua vida não muda porque até hoje você só tentou mudanças dessa maneira, tocando corações humanos. Primeiro você toca o coração de Deus. E aí Deus toca o coração das pessoas para te favorecerem. Enquanto você ficar tentando tocar o coração de homem, você quer tocar o coração de alguém, você quer você, você, você vai continuar nas mãos de homens e sofrendo o que o homem tem para dar, recebendo o que o homem tem para dar, o que o ser humano tem para dar. Muitas vezes despreza e humilhação, que é o que tem vindo para você. Mas a sua vida é tentar tocar corações humanos. Primeiro você tem que tocar o coração de Deus. Você tem que chegar no coração de Deus, tem que tocar o coração de Deus, toque o coração de Deus e Deus vai tocar o coração de pessoas, tocar no coração de pessoas para te favorecerem. Deus vai usar de meios, dos meios inusitados, poderosos. São múltiplas as formas de Deus trabalhar. Mas se você quiser vencer é dessa maneira, estando nas mãos de Deus, tocando o coração de Deus, movendo o coração de Deus. E a gente não move o coração de Deus se não nos humilharmos diante dele, dependendo dele, agradando a ele. Pense a respeito. Toque o coração de Deus. Por quê? tentar tocar corações humanos é o que você tem feito uma vida inteira. E olha a sua vida. Olha onde você está. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta palavra entre com devido entendimento abra a mente dela. Eu oro sempre para que mentes sejam abertas porque não tem outra maneira. Renovação mental. Ó meu Deus, que o velho saia para o novo entrar. Talvez até hoje, meu pai, essa pessoa está no evangelho, mas a tua palavra fala sobre andar como nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo e até hoje, ela é a velha criatura na igreja, mas as atitudes são as mesmas. Ela até hoje não mudou o caráter, não mudou o coração. Ela quer vencer tocando corações humanos e não o seu coração. É exatamente isso. Ela não escolheu até hoje estar nas suas mãos. Ela vive nas mãos de homens porque ela depende de homens, ela agrada homens, ela favorece homens, ela bajula homens, ela baba ovo para homens, e quando eu falo homens, estou falando de seres humanos, ela está esperando que a vitória dela venha da mão de alguém, 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 mas quem nos honra é o Senhor, nem o pai do Davi lembrou dele, ele estava lá esquecido no curral, mas o Senhor disse, usando a Samuel, ninguém vai comer, nem vai beber enquanto, esse rapaz não chegar, então, ninguém lembrou do Davi, mas o Senhor lembrou, então, tem gente que, meu Deus, andar de forma carnal e não espiritual, não entendi isso, acha que, a vitória, a mudança, da vida dela, vai vir das mãos de alguma pessoa, mas, vai vir das mãos do Senhor, ah, se ninguém vai lembrar de mim, não vai saber de mim, não vai ouvir, mas, acontece, que ainda que ninguém fale, como foi com Davi, ninguém falou dele, mas, o Senhor falou, então, ela tem que depender do Senhor, pessoas que vivem tentando tocar corações humanos, não vencem, mas, pessoas que tocam o seu coração, vencem, ó Deus de Israel, ninguém, pode ser que ninguém lembre de mim, mas, o Senhor, quando nós tocamos o seu coração, o Senhor se lembra, e se o Senhor se lembrar, vai nos colocar num alto lugar, Deus de Israel, passa do teu sangue sobre esta vida, e abra o entendimento dela, meu Pai, Pai Todo-Poderoso, eu oro para que ela se volte para o Senhor, e abençoe, meu Deus, a vida, abençoe a vida dela, porque se ela se voltar para o Senhor, ela vai ser muito honrada, eu abençoo a todos que enviaram seus pedidos para oração, e determino uma mudança total, saúde mental, emocional, física e espiritual, uma revolução na vida de cada um, Deus de Israel, eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos, e nesse momento eu quero determinar tudo definido, e o enfermo curado, o oprimido liberto, as portas abertas, que essa pessoa tenha a resposta que ela está buscando agora em oração, responda ela agora, onde ela estiver, mostra a sua força, meu Pai, mostra o seu poder, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam muito abençoadas e prosperadas, desperta mais semeadores, porque dai servos a dado, boa medida recalcada, sacudida, transbordando é o que vai voltar, essa pessoa semeie no teu reino, porque ela vai ser abençoada, Pai onde esse programa estiver chegando, que essa palavra esteja movendo essa pessoa imediatamente, em nome de Jesus, amém, 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 graças a Deus, amém, o número do Descrito e Vida é 0 operadora 11, 32969449, Celso Garcia, 777 Nubras, é onde eu fico, e onde vou estar domingo, com os meus projetos de conquistas para 2015, o jejum, a santa ceia, teremos o primeiro batismo, será um domingo de milagres, um dia de poder, um dia poderoso para nós, esteja entre nós, venha mover o coração de Deus, toque o coração de Deus, com a sua fé, conte conosco do Ministério Mudança de Vida e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida, bom dia, amém.